Oi meninas, eu sou a Fabi, sejam bem-vindas a mais um Diário de um Guarda-Roupa. Pra quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, clique aqui e assista. Mesmo o Brasil sendo um país quente, o friozinho já tá chegando e o estilo das roupas está mudando. O vestido preto é uma peça coringa, vale ter ele no armário pra usar o ano todo. Eu escolhi um vestido que foge um pouco desse tradicional. Ele tem fenda nos braços, que lembra um pouco o estilo cigano. Ele tem decote em V. Eu tenho 1,63m, comprei o vestido M e achei que ele ficou um pouco comprido pra mim. Então eu fiz a barra e ele ficou perfeito. Pra primeira opção de look, eu escolhi um salto alto, que é esse sapato. Esse sapato é da marca Lara, o salto dele é bem alto, ele tem meia pata, ele é muito confortável, a sola dele é em vermelho, fica muito bonito. E o melhor, meninas, é que ele tem várias cores. O nude já tá na minha destino. E pra complementar esse look, eu escolhi esse maxi colar, que dá outra cara na produção. Apesar desse colar ser grande, ele é levinho. Pra segunda opção do look, eu escolhi essa bota, que eu amo. Essa bota é da marca Desmum, que é exclusiva da Passarela. Essa bota tem um cano curto, na altura da canela, ela tem um saltinho de 3cm. Ela tem uma fivela com apliques de tachas em dourado. Junto com a bota, eu escolhi esse cinto, que eu achei muito bonito. Esse cinto é diferente, porque ele tem duas fivelas. É um jeito diferente de prender. Ele é preto, com detalhes em dourado. Ele tem um estilo calcline, que é uma aposta para o inverno. Bom, meninas, espero que tenham gostado das minhas escolhas, da passarela.com. Se vocês quiserem adquirir algum produto que eu mostrei aqui no vídeo, é só olharem na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu fiz um pasta. Um beijo e até o próximo vídeo.